Sem dúvida, um dos melhores mods que eu já testei. Sofri um acidente grave, onde um carro capotou diversas vezes, pegou o fogo e se despedaçou. Sem dúvida, o melhor mod de todos. Segue o vídeo completo, galera! E aí, mano! Sejam bem-vindos a mais um episódio de mods aqui no BNG Drive. Galera, hoje olhando o modzinho da Z4. É isso aí. Rapaziada, vamos começar já falando da estética. A estética tá animal, tá muito bem feito. Olha só essa estética da vermelha. Bizarro de tão bonito que tá. Esse aerofole dela, dividido no meio e mais aquele aerofole em cima, tão muito show. Essa Z4 tá muito da hora. E as outras duas não tão de perder também, né? Tão muito show, tão muito bonita essas Z4s aqui. Bem feita a estética do carro, tá? Tem nada pra reclamar. Tá show de bola, tá muito lindo. Agora, e a quantidade de carros, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Um total de 10 Z4s, cada um com suas diferenças, né? Sendo o modelo mais comum ao modelo mais louco, que era pra ser esse aqui, mas na minha opinião é esse, né? Turbo Demon estágio 3, tá? Os carros que a gente vai testar é esse aqui, estágio 3. O Cabrio, né? E o V2 Cabrio, tá? São esses que eu selecionei pra você. Selecionei para teste, beleza? Bom, por fora a gente olhou. Mas e qual é o funcionamento das luzes dela, né? O funcionamento de luz alta e luz baixa é a mesma coisa, não muda em nada, tá? Infelizmente. Aqui no painel também não mostra nada. Não liga nada, nenhuma luz. Pelo menos a câmera está bem centralizada, isso é muito bom, né? Vamos dar uma escutada no motor. Barulhão bonito. Com pipoco. Show de bola. E por dentro como ela funciona? Ó, tem o Contagiro lá dentro. Muito bom, muito bom. O Contagiro funciona. As luzes acenderam? Não, não acenderam. Ah, lá, ó. Lá mudou, ó. Luz alta pra luz baixa. Lá no painel nós temos modificação. Show, bacana. Né? Bom. Vamos dar um rolê com ela. Depois trocamos pras outras, né? Lembrando que ela tem nitro. Beleza? E isso aí, mano. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, né? Se inscreve aí no canal. Muito importante pra mim. Muito importante pro canal. Beleza? Pra gente crescer, aumentar nossa comunidade. Né? E eu poder trazer mais e mais vídeos. Deixa aquele dedão no like aí. Ajuda muito, né? No engajamento dos vídeos. Isso é muito importante também, galera. Tá? Deixa nos comentários se vocês gostaram do mod da Z4. E se vocês querem o link do mod da Z4, aí eu deixo pra vocês também aí nos comentários. Fechou? É só vocês me solicitarem. Galera, não esquece de acionar o sininho de notificações. Tá? Tem vídeo novo de segunda a sexta. E lives nas terças, na quartas e nas quintas. Mas não é de BNG, tá, galera? As lives é de My Summer Car. Que é um jogo de carro. Que simula aí a vida real. Muito bacana o jogo. Eu aconselho vocês aparecerem nas lives lá. Vocês vão curtir. Beleza? Vamos dar um rolezão. Já vamos sair chubando o carro aqui, né? Fazer um teste bom de velocidade com ele já direto. Vamos ter uma pegadinha de lado lá. Já aciona o Nitrox aqui. Vamos ver qual é que é desse carro. Ei! Turbo danificado. É um carro que tá pegando uns 300 frouxo ali, hein? Opa! 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 Ele é meio sabãozinho em alta velocidade. Super aquecimento do motor a toda. Ele tá sabão. Botou a oitava nos 320 milhões por hora, hein? Vamos tacar a peça no freio, desativa o Nitro aí, porque, né? Fumou tudo que podia o motor, ó. Vamos dar uma olhada no painelzinho por dentro, como é que tá. Não acendeu luzinha nenhuma, mas ok. Ele ainda assim, com o motor um pouco danificado, ele ainda baixa a câmbio e acelera bem, hein? Em baixa velocidade, assim, nos 130, 140, faz curva super bem. Ela é muito grudada no chão. O problema é quando tá em muita velocidade. Altíssima velocidade, ela dança, né? Vamos usar o carro aí até danificar ele de vez, né? A brincadeira é essa. E olha aí, o carro... Nem conto... Nossa, mas tá fumando bonito. Quebrou o bloco. Pistão. E mesmo assim a gente tá andando, hein? Nossa senhora, que fumaceira. Vou tentar dar uma olhadinha pra trás. E isso aqui é fumaça. Dá boa, hein? Vamos botar no modo D aqui pra ver se diminuiu um pouco a temperatura. O quê? Quebrou o motor? Nossa, quebrou o motor, velho. Eu não estava esperando por isso, hein. Explodiu o motor da Z4. Caraca. Bom, que o carro é bom, é, né? Bonito, forte. Mas, né, não aguentou o motor. Eu achei que o turbo não estragou e o resto tudo estragou. Beleza. Vamos passar para a próxima. Vamos de vermelhona aqui, então. Vamos ver qual vai ser dessa daqui. Opa, já saiu na ré. Não dá, né? Vamos lá. Nossa, ele é mais brabo, hein. Burbaridade, olha só. Já jogamos Beyblade com ela. Yeah. Acho que não sobrou muita coisa. Restart ela lá e vamos embora. Sai na queimação de pneu. Vamos passar mais devagarinho, porque ela é meio gordinha aqui. Vamos botar aqui no estágio e vamos pisar. Vamos ver. Painelzinho igual o da outra por dentro, né? Mas, pelo menos, ainda ficou o motor e o superaquecimento está de boa. Deixa eu ligar o nitro. Nossa, liguei o nitro e ela saiu de traseira. Que isso, gente? Fui eu ligar o nitro e o carro distracionou. Mas que absurdo. Até quero testar este novo agora, né? Que tá louco. Vamos começar daqui, então, porque ela é bem gordinha para passar por ali. Ali. Cara, ela distraciona, velho. Estágio 3 e é louco, hein. Nossa senhora, eu perdi o controle, eu perdi o controle, eu perdi o controle. Eu acho que não sobrou muita coisa. Ok. Espera aí. Cara, o nitro é muito animal para este carro. Na real, acho que nem precisa do nitro este carro aqui. Tanto que está andando. Vai, vamos lá. Nossa, ela tem muita potência. Mas ela sem o nitro, eu consigo manter ela mais na pista. Agora, com o nitro... Nossa, com o nitro ela se joga. Ela já foi em direção ao muro com o nitro. Já se perdeu. Barbaridade. Não, ela é incontrolável. Com o nitro, ela fica incontrolável. Ai. Caraca, mas eu fui longe, hein. Bem, está bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar ela um pouco nas curvas, né. Porque não adianta testar só assim. Vamos ver como é que ela lida nas curvas também, né. Afinal de contas, ela é um carro aí que permite ter performance. Afinal de contas, tem dois aerofólices. Ó, a curva de baixa velocidade foi bem. Entra bem na curva, freia bem também. Vamos continuar o teste. Vamos dar uma reduzida aqui, né. É, aqui ela dançou. Aqui ela não resistiu a curva. Mas cara, é uma loucura essa Z4 aqui. Ela é muito bacana. Ela é bonita demais essa Z4. Aqui é uma estradinha mais tensa, hein. Nossa, passei reto a full. Credo. Aí. Nossa senhora. É. É uma BMW que tem uma resposta difícil. Mas ela é muito boa, muito divertida. Ah, ela é muito divertida de usar. Vamos ver a próxima ali. Vamos ver. Aquela lá era meio incontrolável. Vamos ver essa daqui agora. Essa aqui também, também. Tem uma... É meio gordinha aqui. Vamos passar mais devagar e agora vai. Liga o nitro aí também. Vamos ver o que ela pode lidar. 1.5 de pressão também, né. Ela é mais linda que... Ih, o turbo foi pro peleleão. O turbo já era. Mas tá andando ainda. O superaquecimento tá vindo também, hein. Olha só. Bateu nos 300. Desliguei o nitrox. Mas não danificou o motor em si, hein. O turbo também já deu uma esfriada. É, essa daqui se não andar o tempo todo no pau, ela aguenta. Recupera bem de curva. E é conversível, né. Então tá tranquilaço. Olha só. Show de bola o carro, hein. Olha aí. Vem pegando pressão. Turbo vem fazendo o seu limite. Sabe o que estragou? Não estragou o turbo, galera. Ele só fica no amarelo ali um tempinho e depois ele se recompõe, hein. Boa de curva. Tô fazendo 140. Ó. Vem vindo. Por dentro ela é mais silenciosa, hein. Bom isso. Vamos fechar mais um pouco na curva aqui. Cara. Da hora. Vem me zona da hora. Deu uma leve esfriada no motor já. E olha aí. Vem, hein. Fazendo as curvas com tudo aqui. E aí disse que a Z4 não se segura. Olha só que beleza, hein. Vambora. Cara, muito bom a Z4, velho. Muito bom a Z4. Vem só nos pipocos. Aí. Andando a todo dentro da cidade. Aqui eu passei um pouco dos limites do que ela aguenta, mas ela recuperou. Não vou pegar no corredor ali, porque senão, né. Aí dá ruim. Cara, ela faz bem as curvas, velho. Opa, me perdi. Pra onde é que eu vou? Agora foi pra cá. Nem sei se era aqui. Cara, ela freia muito. Acelera muito. É bom o carro. O motor já refrigerou. O turbo também não estragou. Ah. Olha, galera. Eu vou dizer assim, ó. Tá bem feitinho essa daqui, hein. Tá bem feitinho mesmo. Isso aqui deve consumir um combustível também danado, né. Aqui. Ah, e aqui ela não vai vencer. É, aqui era certo que ela não ia vencer. Vamos fazer uns saltinhos aqui com a Z4. A Z4 voando. Quem disse que a Z4 não aguenta, né. Olha aí. Ainda freou bem, hein. Cara, que mod que o cara fez aqui, hein. Caramba. Ai, era arroz isso aí. Ok. Foi isso que eu não esperava. Eu só vi a placa depois. Nossa senhora, não sobrou muita coisa. Bom, galera. É isso aí. Avaliamos o mod da Z4. Então, muito top. Sensacional o modzão da Z4, tá. Da hora demais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. É só deixar o likezão aí. Se inscreve no canal e assiste as suas notificações. E não esquece. Quem gostou, é só pedir o link nos comentários. Valeu e até o próximo.